Música Fala galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês um vídeo, mano, nunca visto ainda em canal nenhum A galera aqui dos procurados teve uma ideia de fazer um vídeo, de fazer um servidor de roleplay dentro do Forza Horizon 4 É isso mesmo, tem várias regras, eu vou explicar pra vocês algumas delas, o Vini Vidal tá aqui comigo no servidor já de roleplay Pra eu explicar pra vocês e pra ele me ajudar a explicar pra vocês um pouco do que tá acontecendo nesse servidor Se vocês quiserem, vai virar série, basta vocês quererem, beleza? Porque tá muito interessante, eu vi eles brincando aqui, me deu vontade de brincar junto Como que funciona? Eles transformaram o Forza Horizon 4 num roleplay Vai demorar um pouquinho até a gente começar a jogar, porque eu preciso explicar pra vocês quais são as regras, beleza? Vamos lá, as regras é a seguinte, rapaziada, eu vou até ler que o Vini Vidal me passou aqui as regrinhas Eu até vou colocar se vocês quiserem criar um servidor pros seus amigos aí, ou quiser entrar no servidor aqui dos procurados Eu vou tá deixando o link do Discord pra vocês E mano, a gente vai ter que fazer várias cidades, porque só cabe 12, tá ligado? Mas vamos lá, é... iniciar com 30 mil O cara inicia já com 30 mil, né Vidal? Isso Aí com esses 30 mil, ele compra um carro no valor de até 30 mil no jogo Se ele quiser comprar um mais barato, ele pode e fica com a sobra do dinheiro Ou pra gastar em peça ou pra guardar, pra comprar outro carro depois, consertar o carro Entendi Aí você explica pra galera, mas por exemplo, eu tenho 12 milhões no Forza 20 e tantos milhões, como é que eu faço? Eu vou separar esses 30 mil e vai ser anotado um caderno por fora É, a anotação do RP é por fora Quanto você tem no jogo, não interessa Não interessa, entendi Você começa com 30 mil pra comprar seu carro E você, como vai estar cuidando de simulação, todo mundo, inclusive polícia, Uber, todo mundo do jogo tem que estar cuidando de simulação Se o carro quebrar, você tem que ir na mecânica pra consertar Aí é dentro desse valor de 30 mil que você começa Mas de acordo com o que você vai trabalhando, seja no que for, você vai ganhando dinheiro também Entendi Cada um tem seu... Ó galera, em breve, essas anotações vão ficar online A gente vai criar um, sei lá, um site aqui dos procurados A gente vai fazer uma criação do site, eu vou até pedir o Rami pra fazer isso Onde a pessoa vai dar dinheiro pro mecânico consertar o carro dele Então lembrando que, tipo assim, vou falar pras regras Você começa com 30 mil, ele já te explicou Tem que ser dano simulação, o mapa tem que estar desligado e sem o nome sobre os carros Eu estou aqui porque eu tô explicando pra vocês como que funciona Beleza? Sem mapa, sem o nome sobre os carros, com dano simulação Lembrando, tem quantas polícias no servidor aqui, nesse servidor daqui, Vidal? Nesse daqui tem quatro Quatro polícias A polícia, mano, se você estiver fazendo uma infração, você pode ser bandido aqui também, né? Tem o bandido, mecânico, polícia, Uber e o dono de autoescola, que no caso vai ser eu aqui agora, né? Tem o dono da concessionária também, de carros Ah, tem o dono da concessionária também? Tem Que legal, velho Ele ganha um percentual por cada carro que você compra Que show, mano, que show E dá pra gente organizar muita coisa Então, rapaziada, vai dar pra gente fazer um roleplay muito bacana Vamos ter várias regras ali Tô vendo um polícia passando ali agora, olha lá Tô vendo uma polícia passando E, mano, vamos lá Se você for preso, você tem que pagar mil reais pra recuperar o carro, né? E comprar Peraí, recuperar o carro com o tempo, dependendo do crime, um dia na cadeia Esse um dia é um dia do jogo ou um dia na vida real? Um dia do jogo Ah, um dia do jogo Então ele vai ter que esperar no ITC amanhecer E agora tá de me espanha no ITC Ah, entendi, legal Vamos lá Limites de velocidade 47km na cidade 70km na estrada E 120km na rodovia Certo? Isso Track day a cada 4 dias no Forza No aeroporto, ingresso 800 reais pra entrar Certo? Isso Só que esse é o track day O permitido pela lei Porque toda noite tem um racho também ilegal Que a polícia vai atrás Que legal, velho À noite você pode assaltar a loja, banco Ou ir pro racha Com o seu carro particular Porque, por exemplo, tu tá com o carro da autoescola Mas tu pode ter o carro particular Esse carro aqui é o meu carro de serviço Eu ainda não comprei o meu carro, certo? Isso O carro do serviço Você não entra no... No meu valor de 30 mil Não paga Isso aí Tá Então, gente, eu vou fazer o seguinte Eu acho que com 5 minutos aqui Deu pra vocês entenderem muita coisa A gente vai começar esse roleplay? Então vamos lá Vamos começar o roleplay Eu tenho 30 mil vidal O que eu posso fazer é o quê? Eu já tenho uma carteira, né? Aí, galera, mas como que funciona? Tem uma pessoa... Enquanto o site não está funcionando O site... Esse site que vai ficar Pra pessoa colocar as coisas dela lá Enquanto esse site não está funcionando Pra pessoa transferir o dinheiro e tudo Eu tenho uma pessoa que está anotando tudo Né, Vidal? Tem uma pessoa que está anotando tudo E, mano, tá saindo muito bacana Ele faz a transferência Muito interessante Então vamos lá Vamos começar Primeiro de tudo Eu vou em configurações Coloco dano simulação O meu já tá Beleza Dano simulação Agora, sem mapa Vamos ver como é que isso vai ficar, mano Sem mapa Sem o nome sobre os carros Tempo e volta, posição É, sem o nome sobre os carros Eu vou tirar o tempo e volta Pro negócio também Beleza Aí agora Onde eu sei Onde fica, no caso A concessionária Pra mim comprar os carros A concessionária Peraí, deixa eu abrir o mapa aqui E vou te levar até ali Vai lá A concessionária Aí eu chego lá E compro E efetuo o meu carro É isso? Eu tenho que conversar com alguém lá Quem que é o dono da concessionária? É o Pedro Live Só que agora ele tá offline Só que aí a gente faz a anotação aqui Ah, é 47 km aqui, né? Nossa senhora Eu já tava passando, velho Então Você pode andar mais Você não pode deixar a polícia ver Ah, entendi Entendi Se eles te vês Pode ir atrás E tu Ou tenta dar fuga Ou se entrega Pra não tomar mais prejuízo Entendi Tu tá aí pra contra a mão, Zé Não, é que a concessionária é aqui É Aqui que é a concessionária A gente simula Que esteja aqui, né? Aí pra comprar o carro Você realmente vai E ir pra concessionária E compro Eu vou comprar o carro aqui Como tá gravado Depois o O O O amigo lá Pega pra nós Eu acho que quando a gente Colocar o site A gente meio que vai resetar Essa cidade, né Vidal? Provavelmente sim Porque Pra tudo começar zerinho Tá ligado? Ó, vamos lá Eu tenho 30 mil, né? 30 mil Isso Meu Deus do céu Rapaz, a cura type É bonitinha, hein, velho Você já tá de centro, mano? Já comprou carro novo, já? O centro é 24 24 24 mil? Aham Vou procurar um carro aqui Eu tenho 30 mil na bag, né? 30 mil É Deixa eu ver Tu pode gastar menos Ou pode gastar os 30 É cravado O Guima, por exemplo Comprou um carro de 30 Ele comprou um carro de 30? É Eu comprei um de 24 Teve uma galera Que comprou o Golf Que é 20 Ó, tem Golf Tem Golf aqui Ué O R32 Já é 20 mil 20 mil? Vamos lá Manos É É muito bacana Aí você tem aqui alguns trabalhos O Uber Você trabalha e ganha 1.100 1.100 por dia? É isso, Vidal? Não Isso aí a gente mudou O Uber ele ganha 50 reais Por cada quilômetro Da corrida Por exemplo Quando anda uma corrida De 10 quilômetros Ele ganha 500 Entendi Aí é por corrida O que ele faz? Polícia 1.200 e 800 por preso Mudou também? Não, isso continua É 1.200 o salário diário Então explica aí Se ele quiser ir pra racha Ilegal O problema é dele Ou não Tem gente que vai Tem gente que não E os que ficam a noite Ganham 1.200 de novo Porque ele meio que Tá trabalhando dobrado Ah, entendi E cada apreensão que ele faz Cada pessoa que ele prende O traficante Ou alguém que tá No racha Cada apreensão que ele faz Ele ganha mais 800 Cada policial Participante da ação Que legal, véi Não, tá muito top Isso aqui, véi Tá muito top mesmo Ó Ah, rapaz, ó Hum Dá pra eu comprar Uma B.M. Classe A B.M., ó Acho que eu vou comprar Uma B.M. Ouvindo, ó O carro O carro mais potente Te ajuda na hora do racha O racha ilegal É mil reais Pra quem ganha 500 por segundo E sempre Vou comprar uma B.M. 30 mil Tô zerado Vou gastar 30 mil aqui Como que eu vou fazer No negócio da autoescola? Eu vou ter que pedir A galera pra Vai ter que gastar, né? A autoescola É o seguinte Quem começa Já tá com habilitação Só que conforme Você vai tomando As multas de trânsito Você vai perdendo o ponto Quando você perder Chegar ao limite de ponto Perder a sua carteira Você tem que tirar A habilitação de novo Pô, eu acho Que todo mundo Deveria tirar a habilitação É pra me ganhar o dinheiro, né? Mas é uma grana Mas legal, não Cada habilitação tirada É dois mil Cada habilitação tirada É Tem uma galera lá Que já tá quase Precisando tirar de novo Você sabe o que que faltou Aqui? Faltou só a gasolina ainda Já pensou? A gasolina No painel Com o dano simulação O combustível Vai abaixando Quando chegar no zero Mais ou menos O meu já tá na reserva Daqui a pouco Eu tenho que parar Pra abastecer Aí como no Forza Horizon 4 Não tem posto de gasolina O mecânico vai até você Com a gasolina E eu não lembro Quanto que é Pra encher o tanque Mas tem um valor específico Lá que agora eu não lembro Que da hora, velho Que da hora Então vamos lá Vamos entrar lá Na sala de baixo Lá pra gente escutar Um bocado a galera Vamos lá, vamos lá Bora Opa, como é que vocês estão? Tudo bom? Bom Aqui Tem algum mecânico disponível Na cidade aí? É, tem isso aqui Tem o Teus O Teus não é mecânico É? Eu sou o mecânico Eu e o Guima Ah, eu sei o Guima Que é o mecânico É, eu e o Guima Eu tava querendo fazer um orçamento Rapaz Tava precisando fazer um orçamento Entendeu? Uai, tranquilo Bola aí, velho Pera aí, pera aí Vamos colar lá Vamos colar lá Vidal, cadê você, Vidal? Cola aí na mecânica É que eu acabei de comprar um Acabei Eu acabei de comprar um veículo aqui Eu quero fazer umas avaliações nele Ver o que eu consigo mexer Entendeu? Quanto que é pra trocar de boa Essas coisas aí, entendeu? Peguei ele num ótimo estado Mas é bom o mecânico dar uma conferida Entendeu? Beleza Já vou chamar meu funcionário Guima aqui Pra me ajudar nessa missão aí Ah, é? Você tem funcionário Você vai precisar dar uma olhadinha no seu... Vamos lá, beleza Só tô... Ô, Vidal, onde que é, Vidal? Você tava olhando aí onde que é? Cheguei, cheguei Cheguei É no Castelo ali, é oficina É no Castelo É no Castelo? Respeito limite de velocidade Que eu não quer tomar multa hoje não Tô aqui, tô aqui na oficina aqui já Tô indo aí, Guima Tô indo aí Fazer uma revisão, hein? Beleza Beleza Fazer uma revisão Ver quem que nós consegue trocar Bom, aqui Se eu fazer um teste Onde que eu posso fazer um teste de drive aqui Sem a polícia me interromper Tem que sair da cidade Tem que sair da cidade? Tem Vamos passar lá no mecânico Pra não fazer uns orçamentos Depois que eu acabo aí de fazer os orçamentos A gente dá uma ida lá Pra eu fazer Vamos ver o que dá pra fazer Mas o bicho parece que anda, hein, véi? Não, vai aqui daqui mesmo Dá nada não Nossa senhora Que anda de lado Eu tô tomando cuidado aqui, véi Eu tô observando pra ver se os homens não vão vir, véi Que eu tô dando as esticadas Deixa eu dar as esticadas É 4PM rodando Tem que ficar ligado lá Eu não queria te desanimar, não Eu não queria te desanimar, não Mas você entrando aqui na mecânica Tem uma viatura aqui escondida Então você chega mais de leve Não, não Vou chegar aí tranquilo Vou chegar aí tranquilo Já tomei uma ruta Eu tô chegando amanhã Já tem polícia civil aí, já? Não, né É só militar mesmo Eita, mano Tem uma polícia ali mesmo Eita Gambeta na bota Alô, doutor Tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilo? Rapaz, meu pessoal Olha como é que vocês estão E aí, rapaz E aí, bom demais E aí, bom demais Rapaz, acabei de comprar esse bicho aqui, véi Dá uma liga nele aí É real aí Da hora esse M5 aí, hein Isso aqui anda, viu, rapaz Meu Deus do céu Tô doido querendo testar, rapaz O que você quer fazer nesse M5 aí? Ah, eu queria ver, rapaz Dá pra botar um turbo Sei lá Ou dá pra botar um turbo Fugir dos homens Eu só queria fazer uma Um turbo? Meter umas fitas aí depois Só fala abaixo Que tem um ali, ó Isso ali embaixo É, não Tranquilo Deixa eu dar uma rezinha aí Deixa eu dar uma rezinha aí Deixa eu sair daqui, peraí Sala de meca Ai Sou da pipoca Tem alguma advertência aí Você queria instalar um turbo nela? É, botar um turbo, entendeu? Sei, eu coloco um pneu mais aderente Me fala quanto que tá aí Que eu vou lá Beleza, eu vou dar uma olhada aqui De quanto é que fica E te passo o orçamento aqui Essa aí Essa M5 aí Nós estamos conseguindo colocar um biturbo nela Biturbo? E nós estamos conseguindo trocar as injeções É, eu consegui colocar um biturbo nela Deixa eu ver aqui Aí vem Perseguição Deixa eu ver o preço aqui, Deus Deixa eu ver o preço aqui Troca, botei o nosso Tranquilo Eita, o cara da 2003? É, essa é a M3 É o 2003, né? Esse é o... É o... Deixa eu ver 2003, é o 2003 Beleza Deixa eu ver Tava olhando o documento aqui Deixa eu ver A polícia ia parar o cara ali Ó, a polícia parando o cara ali, velho Vou lá lá Senhor Samuel Você quer instalar um turbo nela? É, oi Um turbão Turbão Ó, o kit biturbo nela Sai por 1800 1800? Rapaz, não tá caro Ela vai Ela vai de 294 cavalos de roda Pra 365 de roda Que isso E os pneuzinhos? Que esse pneu Esportivo Pneu de corrida mesmo O pneu E o pneu de corrida Vai ficar 10 mil No pneuzão já é puxado, né, velho? Que isso, Gui Não, vou tentar fazer algumas coisas ali Vou tentar fazer algumas coisas ali Vou ver o que eu consigo Mas tá valendo Vou voltar aí Vou voltar nessa Tranquiletão Te passar a visão aqui, ó Antes de cê sair Que de noite aí Tá rolando uns rachos E valendo a grana Se cê quiser colar aí, ó Pra não tentar ganhar a grana ainda Tá valendo a grana aí Já, já Mas não fala pros câmbio não Silêncio 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 Oi, seu guarda Tudo bem aí? Como é que seu trato? Tudo bom? Documentos e habilitação da viatura Tudo, por favor Soldado de pipoca Pode Podem Averiguar aí O caso aí desse senhor Desse Microsoft Ô, seu guarda Mas como assim, mano? Ô, doutor Eu tô atendendo o cara aqui na mecânica Eu tô legal Eu tô legal, tá, doutor Eu acabei de comprar o carro Eu tô precisando ir lá emplacar Eu vou lá emplacar ainda, doutor E essa placa aí? A placa é uma história mesmo Doutor, tem cinco Não, é porque tem cinco minutos Que eu comprei o carro, rapaz Aí eu tenho que ir lá emplacar Me deixa Me faz vista grossa nessa placa Eu sou me desculpa Pelo amor de Deus Tá bom, nós vamos ver Vista grossa Mas é bom que esse carro já está marcado E que nós não veja ele de novo sem placa, tá bom? Não, sim senhor Eu já tô indo no emplacamento Agora, ô Vidal Me leva lá pra emplacar, Vidal Show Eu tô indo lá emplacar, viu? Ô, seus polícias Eu posso seguir viajar aí, então? Sim, sim Pode sim Tá perdoado dessa não Obrigado, cara Falou aí, meu cara Tô atendendo o cara aqui Tô atendendo o cara aqui na humildade O seu guarda Você vem cá e atrapalha meu negócio, mano? Eu tava negociando com o cara aqui, mano O senhor... O seu mecânico tá querendo falar alguma coisa pra autoridade? Não, eu não tô querendo falar alguma coisa pra autoridade, não Mas eu tava negociando com o cara Você vem cá e pedir o documento? Isso é uma falta de respeito, mano Tá negociando, tá fazendo alguma coisa ilegal? Não, eu tava negociando que ele queria trocar os pneus do carro dele, entendeu? Entendeu? Ele tava negociando comigo, entendeu? Tava negociando com o cara Só uma observação, hein, cidadão Só uma observação É, quem não deve não teme, certo? Então... Tem uma observação aí de rotina, certo? Certo É Me dá o pau quebrou lá e me dá o pau O cara tão estressado lá Tô, mas de boa, acordou de... As mulheres dormiam tudo de calça dívida, mano Me leva lá, mano, pra ir pra lá que esse carro, pelo amor de Deus Vamos lá Aproveita que as policia tá ali, vamos dar uma esticadinha Vamos dar uma esticadinha Aê, senhor joga, pode ter uma esticadinha, tô fora aí Nossa senhora Que bicho anda, tá nego? Não? Vamos engostar aqui, saudade de pipoca Vamos fazer aqui uma... Uma averiguação de rotina Ver o carro que vai passando Convidar o menino Nós estamos indo pro lugar certo, Vidal? Tamo, tamo Aqui, eu vou entrar aqui, ó Não posso ter meu carro não, cara Não posso ter meu carro não Eu não tenho dinheiro mais não, filho Tô zerado Quanto que é essa parada de placa aí? Me empresta aí um dinheiro Não tem não Vai lá que é por minha conta Depois eu acerto lá É nessa portinha Quanto que é o emplacamento aí, gente? Só pra eu saber Vou gostar aí Quanto que é o emplacamento? Na mecânica? 200 reais Não 200 reais emplacamento Aí, ó Tira do Vidal aí, tá? Tira o dinheiro do Vidal aí É poucas ideias, irmão Poucas ideias Onde é que eu... Onde é que eu coloco a porra da placa aqui mesmo? Caralho É no Vidal Pode ser um local Pode ser um local A delegacia lá Ô, doutor Marcos Onde que é a delegacia? Eu tô mais perdido que segue tiroteio, mas eu vou ficar bom disso aqui Eu vou ficar bom disso aqui Ó, eu vou... Eu acho que é o... Ah, eu fui desconectado, mano Ô... Vocês tão me escutando, gente? Ixi, acho que eu fui desconectado da vida Ó, eu voltei, eu acho Ó Oficina, placa de carro Eu tenho que... Tenho que colocar uma letra e cinco números aqui, né? Três letras e quatro números Tenho quase certeza Gente, vocês tão me escutando? Ixi, mano A minha internet caiu Rapaziada, mas é isso Continua Se vocês gostarem muito disso aqui Eu posso tá fazendo mais e mais E a gente vai moldando o roleplay Demorou? Eu vou ficando nessa Forte abraço pra vocês Me siga lá no Instagram pra saber demais Entra no Discord se você quer jogar com a galera aqui Vou tá deixando o link do Discord aí pra vocês, tá bom? Manos, fiquem com Deus e até a próxima aí Falou!